Fala aí pessoal, tranquilidade e faster benchmark na área? Bom, vocês pediram, tá aí, Stalker 2 Heart of Chernobyl, rodando aqui no Nightmare. Deixa eu mostrar aqui as configurações gráficas que eu vou usar na hora do jogo. Tudo em épico, tá? É o máximo que dá para colocar. DLSS em qualidade, frame generation ligado. Vamos aqui em tela, 3440x1440, tela cheia, sem borda. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui da overlayzinha, aqui do lado direito. Acho que ela ficou bem completinha, não ficou tão espalhafatosa, acho que as cores ficaram bem sóbrias. Temos ainda o frame time, para quem não sabe eu estou usando aqui o Y da 64, juntamente com o MS Afterburner, acho que tive um resultado bem bacana. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, tá? Bom, a AMD Ryzen 99950X, CCD0, os núcleos de performance, por assim dizer, eles vão rodar até 5.8, originalmente eles ficariam em 5.6, mais ou menos. Aqui embaixo o CCD1, os cores de eficiência, ficariam aqui em 5.4, está rodando em 5.6, então a gente tem basicamente 200 MHz a mais de clock, tá? Isso aqui eu fiz uma curva otimizada e o Curve Shaper, usei os dois em conjunto, tá? É uma abordagem, assim, bem pouco ortodoxa, por assim dizer, mas gostei muito de fazer essa junção, de usar as duas curvas ao mesmo tempo. Por cidade de uso, aqui no menu, 9%, consumo, 118, temperatural. Acho que vocês estão lendo aí, então não preciso ficar falando, né? Só para lembrar, essa Corsair Dominator Platinum é de 7.200, estava colocada para 7.600, as latências bem espremidas, tá? Inclusive as secundárias e as terciárias. Temperatura da memória aqui. Aqui é tudo que for relacionado à placa de vídeo, RTX 4090, está rodando em 3 GHz. Por cidade de uso, consumo, temperatura, o fã está em automático, nós temos aqui o RPM logo à frente. Verão utilizada, frames, e logo abaixo aqui o jogo está em DirectX 12, e o Frametime, que é aquela linha que quanto mais retinha, tiver melhor. Vou colocar novo jogo aqui. Vamos nesse espaço 2 aqui. Novato mesmo, só para andar pelo mapa mesmo. A maioria dos vídeos que eu faço a respeito de jogo, pessoal, é voltado para performance, tá? Salvo algumas situações que eu gosto muito do jogo e passo a focar na gameplay, mas aqui é só para mostrar mesmo a performance do jogo, como ele está rodando num PC topo de linha, né? Bom, só para lembrar, eu estou usando uma ROGTOR, Platinum 2, a fonte de 1000 watts. Peças todas fornecidas pela Live Store. Se você comprar peça da melhor qualidade, quer ter um pós-venda, assim, acima de qualquer outra loja, Live Store, tá? Vai passar a Lower Third aí com as informações dele. Assim como se você quer ter a temperatura bem baixa do seu processador, você só vai conseguir isso com o Water Cooler Custom by Power Up Water Cooler. Vale lembrar, pessoal, Black November na Power Up Water Cooler, tá? que vai até dia 30. Deixa eu estar um pouquinho alto aqui, que daí vai começar a dar retorno aqui no meu microfone. Não, mas vai assim mesmo. Tento tirar na pós depois. Bom, aqui não é o jogo necessariamente dito, né? Ainda, mas a gente vê que o frame time está bem constantezinho ali. E eu vou pular isso aqui, né? Deixa eu ver como que pula. Eu não sei como foi o espaço. Vamos pulando tudo? Vamos pulando, vamos pulando. Engraçado, o jeito que pula aqui ele vai acelerando. Meio estranho. É porque ainda está aparecendo aqui a tela 16.9, né? A hora que tiver o jogo mesmo, a gente tiver controle do personagem, aí, ó. Abre a tela. Aí vem para o nosso lindo e maravilhoso Ultra Wide, né? Padrão aí 21.9. O pessoal me pergunta muito a respeito de monitor 4K 16.9, qual que eu indico. Eu não indico nenhum. Eu não gosto da resolução 4K. Deixo isso claro há muito tempo. Eu acho que é uma quantidade de pixel muito grande, uma densidade de pixel muito grande. Desnecessária que vai roubar muito FPS, muita performance da nossa máquina. Então, eu não vejo necessidade. Na minha humilde opinião, a melhor resolução que a gente tem hoje em dia é 3440x1440. Essa que a gente usa aqui no Nightmare. e o padrão Ultra Wide, né? 21.9. A gente ganha 30% aí de... É field of field e campo de visão, né? Nas laterais. Esse jogo aqui é bem estilo o Metro, né? É a mesma narrativa praticamente. Radiação, Chernobyl, aquelas coisas todas, né? Russia, né? Bom, a movimentação aqui é bem fluida, tá? Nossa, eu não sei pra onde a gente tem que ir. Eu comecei o jogo ali, mas... Eu devo ter jogado o que? Cinco minutos? Será que é aqui? É espaço, a gente pula. Tá, e aí? Pula, meu amigo. Bom, 150, 160 FPS, eu acho que tá... Tá bem interessante, viu? Eu tenho pena daquelas pessoas teimosas, que há um tempo atrás, quando começou a surgir DLSS, Frame Generation, que batiam o pé e falavam assim, jamais vou usar essa tecnologia. Você tá fora da brincadeira se você não usar, hoje em dia, DLSS, Frame Generation, FSR, e por aí vai, né? Enfim, você tá fora. Você não vai ter VGA pra rodar os jogos de hoje se você abrir mão dessas tecnologias, tá? Como que eu acendo a luz aqui? Ah, tá. E aí? Ele rasteja? Ah, mas dá pra gente dar uns tiros aqui também, né? Meter facada também na madeira. Bom, o gráfico, né, do jogo. Lógico que a gente tá bem no comecinho, né? Mas assim, bem mais ou menos. Questão de textura. É que eu acho que eu fiquei mal acostumado, né, com... Nossa, apertei o botão errado. Eu acho que eu fiquei mal acostumado, né, com Alan Wake 2, com Black Mifu Kong, e por que não dizer o Hellblade 2, né, também aquele realismo todo. Enfim. Pois, ó, a quantidade de frame tá ali, entre 150 e 160. É, tivemos alguns pequenos stuntings ali, né? Vocês conseguiram ver ali nos picos, né, ali no gráfico. e vamos que vamos, né? Vamos achar um lugar aberto aqui. Aqui, ó. Bom, o FPS já tá uma quedinha aqui, né? 150. 140. Um bicho ali, hein? Um bicho ali, hein? Não matou? Tá, tá brincando comigo. Vou me dar quantos tiram no bicho. É, eu confesso pra vocês que é uma temática, assim, que nunca me chamou muita atenção. O Metro eu já não joguei muito, apesar de achar o jogo, assim, bonito, relevante, né? Mas não é muito o meu estilo de jogo esse aqui, eu diria a mesma coisa. Achando engraçado aqui, porque eu falei isso, né, do Black Mythil Kong e depois de uns dias eu tava platinando o jogo. É, 140, 150. Vamos ver aqui. É, os gráficos, assim, eu tô achando bem, bem mais ou menos. Ah, ele sobe aqui. Ah, tá tendo treta ali, hein? Jogo muito escuro, né? Dá uma impressão. Esses jogos muito, muito escuros. Eu não acho que isso vai ser tão fácil, mas eu vou descobrir. O que que tem pra cá? Tem como entrar aqui, será? Não. Opa, tem uns negócios brilhando ali. Será que é radioativo? Imagina, né? Imagina. Imagina? Ah, pessoal, tem que fazer também o vídeo do Silent Hill 2, né? atrasadíssimo, mas farei também. Opa, bom sujeito aqui. Vamos saquear. Nossa, de um em um? E como que eu saio daqui? Não sai, tem. Vamos indo, né? Ah, pessoal, vou falar pra vocês. é a média dos jogos hoje em dia, desses mais pesados, rodando aqui no Nightmare 150 FPS. Com o DLSS, com o Frame Generation. Como eu disse há um tempinho atrás, você que era o teimosão aí, ah, não vou usar o DLSS, não vou usar o Frame Generation, tenho pena de você, porque você vai começar a pastar para jogar esse tipo de jogo aqui. Você não vai dar conta. É bom abandonar aquele discursinho de frame falso, de amuleta e não sei o quê. Pode ativando o DLSS aí, o Frame Generation, engole o choro para você jogar, senão você está na roça. Bom, pessoal, acho que já deu para vocês terem uma ideia de como o Stalker 2 está rodando aqui no Nightmare. A gente pode falar aí que ele rodou entre 150 e 180 FPS nessa base, 3440 e 1440, DLSS em qualidade, Frame Generation ligado e o resto tudo no épico. Tá certo? Então é isso, pessoal. Fiquem ligados nos próximos vídeos. A gente vai receber aí 9800X 3D e não vai ser para fazer review, pegar o processador hoje e devolver amanhã, não. É para a gente espremer, sabe? Fazer o bichinho faiscar mesmo para mostrar para vocês até onde pode chegar um processador desses. Tá certo? Então, pessoal, obrigado pelos comentários positivos de sempre, obrigado pela torcida, obrigado por quem participa ali nos comentários e tenta ajudar os membros, os membros que eu digo, os inscritos mais novos, que não têm tanta experiência. então é isso, abração, até os próximos vídeos. Fui! Tchau, tchau! Tchau. Amém.